Olá meus amores, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal receita de marina leite e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma delícia de um cuscuz recheado que eu amo, vocês podem, é uma dica, fica a dica aí, vocês podem estar usando nas festas juninas, é uma boa pedida aí para vocês já fazendo na festa de São João, nos Arraiá, por aí, né gente? Eu vou compartilhar com vocês, eu já peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, mais uma vez eu digo que o like é de graça, se inscrever também é de graça, não paga nada e vocês ainda adquirem conhecimentos aqui no meu canal e aprendem a fazer coisas que vocês ainda não sabem simples, mas que vocês não sabem, é grátis, gente. Então aqui, gente, para o nosso cuscuz recheado de carne eu vou colocar carne seca ou charque, que eu ainda vou dessalgar aqui eu vou usar bacon, cortada assim, tirinha, uma calabresa média, tomate, cebola roxa, cheiro verde aqui é cenoura ralada, azeitona, um ovo, que também vou colocar para cozinhar ainda e aqui é, isso aqui é milho e ervilha, que ele está congelado, porque eu uso, usei pouco e coloco no congelador porque ele rapidinho estraga, se você deixar embaixo, com ele aberto na geladeira, eu coloco no congelador, tá bom? E aqui está a massa do cuscuz, que eu vou já mostrar para vocês como é que eu faço, tá? E eu vou fritar essas coisas, cozinhar o charque, fritar a calabresa e o bacon, para poder mostrar para vocês Colocamos um pouco, só para eu comer agora mesmo, para não sobrar Vai até sobrar, eu como amanhã no almoço, como uma farofa Aqui, ó Vai um copo e meio de flocão de milho Sal, eu vou usar bem pouquinho, pitadinha só, porque tudo tem sal, né? Bacon, calabresa, azeitona Para cada copo de flocão, né? Vai um de água Então, como aqui foi um e meio, né? Vou usar aqui um copo de água Para ver se vai dar certo Se precisar de mais, a gente põe mais Deixa bem molhadinha aqui, ó E eu vou mexendo e soltando assim, para ficar só aquela farofinha Então, gente, sobrou um pouquinho, só um pouquinho de massa ali no pacote Eu completei aqui, para ficar só um pouco, né? Para não ter que guardar um pouco de massa Porque o pacote já estava aberto Então, aqui, ó Se sobrar, eu coloco na geladeira e como amanhã Amanhã é só esquentar E agora, gente, não tem jeito A gente tem que colocar a mão na massa mesmo O nordestino gosta mesmo é de Mexer massa, de cuscuz, de gelado que for Com a mão mesmo, tá? Para a gente sentir a textura da massa, como é que ela está Aí você pega assim a massa Se estiver já fazendo bolinho assim Está no ponto de você parar de mexer e deixar hidratar É assim que eu faço cuscuz Aqui, meus amores, eu já dessalguei a minha carne seca Em uma água só E ela está bem gostosinha, bem salgadinha E não tira totalmente o sal Porque até se tirar demais, ela fica sem gosto, né, gente? Então, aqui na chapanela eu coloquei a carne seca Aqui eu vou colocar o bacon e a calabresa E eu vou fritar tudo junto, tá? Vou fritar junto Porque não tem problema nenhum Porque eu vou colocar misturado mesmo Aí quando estiver tudo fritinho Eu volto com vocês Olha aqui, meus amores Como é que está ficando, ó Eu volto com as carnes E agora eu vou acebolar isso aqui, ó Para ficar mais gostoso Mas se você quiser, pode Colocar tudo cru mesmo Porque vai te ganhar todo jeitinho de cuscuz Olha aqui Que maravilha Pronto, meus amores Nosso recheiozinho já está aqui Nós vamos agora montar o nosso cuscuz Aqui está a minha cuscuzerazinha Pequenininha Já está com água Aqui está a minha camada Eu coloquei a mesma coisa da primeira Só que aqui vai Uma coisa que eu não mostrei para vocês No início que eu esqueci É queijo ralado Queijo mussarela Raladinho Para dar aquela gratinadazinha Uma espalhadinha Gente, mas esse cuscuz Você fazer aí na sua festa junina No seu arraiar Para a sua família Para os seus amigos Todo mundo vai adorar Porque é muito gostoso Ficou grande o meu cuscuz Gente, mas não tem problema Porque eu como amanhã É só para mim, tá? Meu marido não gosta de cuscuz Aí eu faço só para... Quando eu faço assim Só para mim O que ficou Eu quis fazer um pouco mais hoje Que essas coisas, gente Não tem como você fazer pouco Tem que fazer muito mesmo E você... Se você for sozinho Não tem problema Coloca na geladeira Como no outro dia A gente não pode deixar De fazer as coisas Só porque É só você que come, não Faz Quantidade boa E guarda na geladeira No outro dia Você almoça Você janta Olha aqui, meus amores A belezura que ficou Nosso cuscuz recheado Olha só Um cheiro delicioso Eu vou... É... Tirar ele para vocês verem Pegar uma faca aqui Tá bem quente Vou tentar puxar ele aqui Sem desmanchar, né Gente, infelizmente Acidentes acontecem Quando eu fui tirar ele Quebrou, gente Mas... Tá bem eu quis tirar ele quente, né Só para vocês verem aqui, ó Tá vendo, ó Ele ficou bem fofinho mesmo Chega a estar desmanchando Olha só Como ficou por dentro Olha, gente Cuscuz para você Colocar aí Decorar a sua mesa Do seu sonho Olha aí, gente Que maravilha Só não ficou mais perfeito Porque... Quebrou Porque ele está bem quente, gente Você espera esfriar, tá Porque ele ficou bem fofinho Então a dica aí É a mesma coisa de bolo Você enfia o garfo Para ver se... Se já cozinhou Se o garfo sai limpinho Mesmo que você estiver fazendo um bolo Certo? Olha aí, gente Queijo está bem derretidinho Eu reservei aqui o ovo Para colocar por cima, né Mas... Aí de todo jeito Eu vou colocar E é isso aí Peço a vocês Que deixem o joinha Se inscrevam Compartilhem E até O próximo vídeo Se Deus quiser Olha como ficou cremoso